Casa José Araújo, é um premiano do Shop Tour e é uma honra apresentar essa loja. Na verdade é uma rede de lojas, só pra você ter uma ideia, eles tem 23 lojas espalhadas pelo Brasil. São 16 lojas em Recife, não é isso Patrícia? Tem loja em Santos, Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, vendendo cama, mesa e banho com preço bom. O interessante é que nessa loja você realmente pode ter a tranquilidade de ter um preço bom, por quê? Ele tem uma coisa de comprar com o fabricante muito legal, porque ele tem que abastecer 23 lojas, não é verdade? Então você sabe, quem compra muito sempre consegue um preço legal e esse preço bom eles vão repassar pra vocês. 106 anos de tradição com qualidade e preço baixo é aqui. Ó, pra cozinha a gente sempre precisa de uns kits bonitinhos, 100 kits variados, a partir de quanto, Patrícia? 3,90. 3,90 reais esse, 3,90 tem outros com outros preços, tá? Umas gracinhas. Aqui, jogo americano, a unidade a partir de 1,60 reais esse, 1,60. Agora tem outros, tem bordados, tem muita coisa linda. Aqui tem mais algum preço pra mostrar, Pati? Não. Não, vou mostrar pra lá então. Edredon, eles têm, inclusive tem um jogo de lençol que pode ser coordenado com o edredon, tá? Esse edredon aqui é Santista dupla face de solteiro. Aquela qualidade de Santista tá saindo quanto? 52 reais. 52 reais. Tem outras estampas e tem kits, inclusive, lindos com preços especiais também. Se você tá à procura de lençóis infantis, você encontra lençol pra berço, tem também toalhas bordadas. Aliás, uma mais linda que a outra você vai encontrar a roupão coordenando. Essas toalhas são gigantes, não é isso, Patrícia? Tá saindo quanto? Toalhas gigantes. Você tá brincando? 15 reais e 80 centavos numa toalha Bud Micah, aquela que enxuga muito bem. É bom demais, é só aqui, viu? Na Casa José Araújo. Com promoção até sábado, dia 16, de segunda a sexta, de 9h às 7h, sábado de 9h às 2h, só no abre domingo. Endereço, Alameda do Jurupis, 1133 Moema. E os telefones? 530-9373-543-9663, telefone paz. Joia, vem aproveitar, deixa sua casa linda, Casa José Araújo. Obrigado.